Alô, alô, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao projeto Saúde e Soluções, aqui na tela da Band. O Saúde e Soluções nasceu de várias oportunidades de almoços que tivemos, eu com os meus amigos da Núcleo Med, Marcelo, Claudomir, Gustavo, tivemos a ideia de transformar os nossos almoços, nossas reuniões, onde a gente falava muito sobre a área da Núcleo Med, e aí medicina, o avanço da medicina, a tecnologia avançando dentro da medicina, vamos levar isso para a televisão, vamos levar isso para as mídias sociais, vamos trafegar isso no YouTube, no Google, no Instagram, no TikTok, no Twitter, porque nós identificamos que são muitos problemas, várias soluções, mas muita gente não conhece. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque nas nossas reuniões falávamos muito sobre o avanço da medicina, mas eu, que até de certa forma sou antenado, falava, mas isso existe? Aí eles diziam, sim, existe, então precisamos contar para o povão. E por isso que a gente está aqui, nessa primeira edição, aqui na tela da Band, eu já recebo o doutor Alexandre Ulhoa, neurocirurgião, agora veja você, doutor Alexandre, olha a dificuldade isso aqui, especialista em neuroradiologia intervencionista. Tudo bem, doutor? Um prazer recebê-lo aqui no Saúde e Soluções. Prazer é todo meu, queria agradecer o convite e é uma honra estar aqui com vocês, com todos os ouvintes, telespectadores, né, e grande prazer, muito obrigado pelo convite. Doutor Alexandre, especialista em neuroradiologia intervencionista, não tem jeito, antes da gente seguir no papo, pra saber dos problemas e das soluções, o que faz um neurocirurgião intervencionista, doutor? Bom, isso é uma especialidade que ela se desenvolveu algum tempo atrás, mas que nos últimos anos ela tomou a grande importância. O que que é isso? A gente trata as doenças cerebrais através de catéteres, em vez da gente fazer a craniotomia tradicional, de abrir, a gente vai com catéteres através das artérias, que são os caminhos naturais das doenças vasculares, e a gente chega a um ponto que você quer tratar determinada doença, como o próprio AVC, como um aneurisma, e usa a artéria como o próprio caminho, sem ter que abrir crânio, sem ter que fazer nenhuma intervenção mais agressiva, digamos assim. Então, é isso que a gente faz, a gente faz os procedimentos endovasculares, por dentro dos vasos, vai normalmente ou pela artéria radial no braço, ou pela artéria femoral, e alcança o cérebro através de catéteres. Então vai viajando dentro das... Navegando, exatamente. É como se fosse... Pensa você, você vai chegar na Amazônia, qual que é o melhor jeito? Tudo bem, de avião e tal. É que a transamazônica não dá, né, doutor? Você vê que a transamazônica não funcionou. Vai pelo rio, é como se fosse isso. Você navega um catéter através das artérias e das veias e chega ao ponto que você quer tratar. Ou seja, é uma coisa minimamente invasiva. Você não tem muito contato com o cérebro e com isso você diminui os riscos dos procedimentos que a gente fala abertos, né? Doutor Alexandre, quando deixar a medicina, que tal se tornar um locutor de rádio? Quem dera. Porque a voz é boa. Obrigado. Eu estou aqui com um currículo. Na verdade, não é um currículo todo, porque não caberia na tela do meu computador aqui. Título de especialista em neurocirurgia da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Título de especialista em neurocirurgia, Ministério da Educação e Cultura. Especialização em Neuro-Radiologia Intervencionista. Já anunciamos aqui pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Título de especialista da Sociedade Brasileira de Neuro-Radiologia Diagnóstica e Terapêutica. Título de especialista em radiologia intervencionista e cirurgia endovascular da Sociedade Brasileira de Radiologia. Isso aqui é um pequeno trecho do currículo do doutor Alexandre. Quanto tempo já na medicina, doutor? Eu formei em 90 na Universidade Federal de Juiz de Fora. Devo muito à Faculdade Federal de Juiz de Fora. Depois eu fiz neurocirurgia aqui em Belo Horizonte, na FEMIG. Depois eu fiz um treinamento em hemodinâmica, que é a parte que mexe com a parte dos vasos. Depois eu fui para os Estados Unidos e, normalmente, voltei dos Estados Unidos em 1998 e a gente montou o serviço que chama Instituto Neurovascular, que hoje conta com... Na verdade, nós somos quatro profissionais. Deixar isso bem claro que não tem como fazer nada sozinho, né? Quais são os quatro profissionais? Ó, o primeiro que veio trabalhar conosco foi o Marco Tulli de Estados Resende, formado também em neurocirurgia e especializado na França. Um dos maiores neuroradiologistas do Brasil. Depois veio o Filipe Padovano Trivelato, também com o mesmo caminho, formou em neurocirurgia, depois fez endovascular, um cara brilhante, publica muito hoje no mundo inteiro. Um dos grandes pessoas relacionadas à publicação. E agora, esse ano, a gente convidou mais um, que chama o doutor Anderson Matsubara, que fez neurocirurgia no Paraná, veio fazer residência conosco aqui em Belo Horizonte e vai continuar com a gente. Ele vai ficar um período agora de estágio na França e vai voltar para trabalhar com a gente. Doutor Alexandre, a gente ficaria aqui um bom tempo desse papo. E o programa tem duração de uma hora, pessoal já destacando. E eu queria, já que foram citados AVC e aneurisma, deixa eu começar do AVC. O que é o AVC? Por que ele acontece? Bom, vamos falar a palavra AVC. O que significa? É acidente vascular cerebral. As pessoas no público normalmente falam derrame. Acidente vascular cerebral, a própria palavra já fala. Acidente, uma coisa que acontece subitamente. Vascular é que acomete qualquer vaso do sistema nervoso central, do cérebro. Então o nome já fala, é um acidente vascular cerebral. É um ictus ou um evento agudo que acontece ou em uma artéria ou em uma veia do sistema nervoso cerebral, do cérebro. E ele pode ser tanto um evento isquêmico ou hemorrágico. Qual que é a diferença? O isquêmico é quando você oclui um vaso e falta sangue no cérebro. Então você tem um que a gente chama de infarto isquêmico ou AVC isquêmico. E o hemorrágico é quando rompe um vaso e você tem uma hemorragia, que acontece nos aneurismas, que acontece nas má formações. E algumas vezes em trauma, que você disseca um vaso, o vaso rompe e tem uma hemorragia. Então esse é o hemorrágico. É bom diferenciar porque os dois tipos, eles, na verdade, trazem consequências e tratamentos diferentes. É muito, muito importante você diferenciar. Porque eu falo assim, ah, o paciente teve um AVC. Isso não significa nada, porque o AVC não é uma doença. É um grupo de doenças que causam ou isquemia ou hemorragia. Então, mas quando a gente fala de uma veia que ficou entupida, eu posso usar esse termo? Sim, pode, claro. Ali, por causa desse entupimento, há o AVC. É, falta o sangue distal ao entupimento, porque o cérebro precisa de muito oxigênio, nutrientes. Quando não chega isso aos neurônios, o neurônio morre. Em horas ele morre. Então, é por isso que a gente tem as sequelas. Você tem o entupimento do vaso, igual você falou, que normalmente é uma artéria e não uma veia. A veia também pode entupir e causar um AVC. Sim. Você entope, mas na maioria das vezes é artéria. Você entope a artéria, falta o alimento para o neurônio. O neurônio, ele trabalha o tempo todo, até quando você está dormindo, gente. O cérebro não para de funcionar, né? Faltou oxigênio, faltou nutrientes, o neurônio, ele primeiro, ele inberna. Com o tempo, ele morre em horas. Então, é isso que acontece. E quando você tem uma morte de um neurônio, na verdade, um grupo de neurônios em uma determinada área, dependendo daquela área, cada área no cérebro tem uma função. Você vai ter uma sequela daquilo. Como se você tiver um AVC em uma artéria que vai para a área motora, você vai perder o movimento de uma parte do corpo. Se você tem um AVC em uma área que vai para a área da fala do cérebro, você vai deixar de falar. Se você tem uma área da visão, você não vai enxergar. Então, é isso que é o AVC. Doutor Alexandre, a gente falou de entupimento e de má formação. Então, má formação, um atleta, uma pessoa que tem uma vida saudável, pode ter um AVC. E uma pessoa que tem uma vida desregrada também pode ter um AVC. Então, mas uma pessoa saudável pode ter um AVC por entupimento também? Pode, porque são vários fatores. Quando a gente vai estudar o AVC, é necessário entender que você tem fatores removíveis e não removíveis. O que são os removíveis? São fatores de pessoa que tem hipertensão arterial alta, que fuma, que tem uma vida desregrada. Muitas vezes, a obesidade, mas não só a obesidade, gente. Muitas vezes você tem pessoas obesas que alimentam bem. Você tem um outro problema da obesidade. Então, as duas coisas, alimentar bem, fazer exercício físico. Então, isso são fatores removíveis. Tem fatores não removíveis. Vou dar um exemplo para você. Idade. A idade, quanto acima de 60 anos, você tem mais propensão a ter AVC. Independentemente da ser saudável ou não. A raça, a raça é muito importante. As pessoas de descendência africana, as pessoas de cor negra, elas têm uma tendência maior a ter AVC. Por quê? Porque elas têm mais obesidade e porque elas têm mais hipertensão arterial. Rapaz, eu não sabia disso. Então, elas têm mais propensão. Tem doenças que você nasce com ela que têm tendência a ter determinadas lesões cerebrais. Estudos que apontam que as pessoas da raça negra têm mais tendência a ter AVC. Existem várias questões disso. Tem causas genéticas e existem também causas sociais. Normalmente, você pega os hispânicos nos Estados Unidos. Isso são dados americanos. E negros americanos têm um padrão econômico, social menor. Então, você procura menos médicos, você tem um menor acompanhamento. Então, é associação genética junto com social. As duas coisas somadas contribuem. Na verdade, qualquer doença. Vou dar um dado para você. A gente acredita que o AVC em países subdesenvolvidos e pobres tem um impacto quatro vezes maior do que em países ricos. Morre quatro vezes mais, sequela quatro vezes mais e você tem muito mais pacientes que em países desenvolvidos. O desenvolvimento não é só financeiro. O desenvolvimento financeiro vem junto com o desenvolvimento social. O AVC, gente, ele não tem que ser entendido como uma doença isolada. Ele é uma doença social. Por quê? Pega o Brasil, por exemplo. Uma declaração muito forte é essa. Pega o Brasil, por exemplo. Se você pegar em dez anos consecutivos, é a maior causa de mortalidade do Brasil. Fica entre a segunda e a terceira causa de aposentadoria no Brasil. Perde só por idade. Reinternação perde para doenças infecciosas. Então, quando você coloca isso numa balança, quando uma pessoa tem AVC, não é uma pessoa que fica doente. A sociedade perde junto. O AVC, no mundo, ele fica entre a segunda e terceira causa de mortalidade. Quando você vem para um país igual o Brasil, é difícil explicar isso que estatisticamente, por exemplo, ano passado, 2022, ele foi a maior causa de mortalidade no Brasil. Ele passou infarto agudo, miocárdio, para você ter uma ideia, e Covid. Então, ele foi muito maior. Então, o motivo disso, eu até parabenizo as pessoas que nos indicaram por tudo e ao programa, você, é explicar para a população que ela tem que entender o que é AVC. E nós vamos explicar o porquê. Quando você pergunta para alguém na rua, assim, ah, o que é um infarto agudo e miocárdio? O que é um, né, um IAM? Ele explica, ah, eu estou com a dor no peito, ele vai para o hospital. Começou a formigar o braço? Não vai. Porque não dói. Normalmente, o infarto isquêmico não dói. O hemorrágico, que é o aneurisma, quando rompe, dói muito. Esse vai para o hospital. O infarto isquêmico, normalmente, principalmente quando ele tem um infarto, que a gente chama de isquemia transitória, que eu costumo falar que, muitas vezes, é acidente vascular cerebral. Mas, muitas vezes, é prevenível o acidente cerebral. Por quê? Porque o paciente tem um ataque esquema transitório. Que é esse, ele tem um sintoma pequeno. E o que, quais sintomas? Vários. Vamos dar um exemplo para você. Você pega uma pessoa que está pegando um copo igual a esse, e, de repente, o copo cai. Aí ele fala assim, não, minha mão ficou boba. Aí ele vai pegar de novo, ela melhorou. Porque, muitas vezes, o ataque esquema foi tão pequeno, que ele recupera. O cérebro tem outras colaterais. Ou o próprio trombo, o êmbolo que sai, que para na artéria, dissolve. Ele fala, não, eu estou bom. Então, eu não preciso ir para o hospital. Não, então, peraí, doutor. Então, alguém que tem um problema de quando vai, de repente, pegar algum objeto, e, por vezes, esse objeto cai mais de uma vez, pode ser um sinal? Sim. Por exemplo, você está com um olho, normalmente um olho só. De repente, você perde a visão de um olho. Aí você começa a esfregar o olho e volta. Porque esses são os ataques esquema transitórios. Eles duram alguns minutos, até um dia, e passam. Sim. E tem aquele que já chega no hospital, já, sem mexer um corpo, sem falar em estado grave. E esse é fácil. Esse já vai chegar no hospital, todo mundo vai ver. Então, muitas vezes, você tem um ataque esquema transitório. A gente chama muita atenção para isso. Você tem um sintoma pequeno. Você tem uma dificuldade para falar, e depois a gente volta. Você tem uma dificuldade, o rosto cai, como se você tivesse paralisia facial periférica, mas não é bem igual. Aí você começa a ter dificuldade, volta. Você está andando, começa a desequilibrar para um lado, para o outro. Então, muitas vezes, aí você melhora. Aí você fala assim, não, melhorei, não vou ao médico. Esse é um grande erro. Principalmente se você tiver doenças, já que tem relação com AVC, tipo diabetes, hipertensão, outras doenças. Você tem uma doença cardíaca importante, que muda o ritmo cardíaco, que faz e soltar êmbolos e ter no cérebro. Esses pacientes que já têm doenças conhecidas e têm um sintoma neurológico, mesmo que ele dure minutos, esse paciente tem que procurar um atendimento médico. Então, ao menor sinal, procure um especialista. Essa é a nossa maior falha. Eu acho assim, falha nossa, porque eu falo nosso como todos, né? Médicos, né? A gente dá pouca importância porque não dói. Porque isso não dói. Até o diabetes é um problema, né? Porque como o diabetes não traz aparentemente nenhum problema, né, doutor Alexandre? As pessoas desconsideram muito que ele vai corroendo a pessoa por dentro e trazendo um monte de outros problemas, inclusive citado agora pelo doutor Alexandre, que é que o diabetes leva uma possibilidade de um AVC. Só pra gente, daqui a pouco, entrar na questão do aneurisma, saber as diferenças, quais os sintomas mais comuns que a pessoa tá começando a ter um AVC. Os mais comuns. Normalmente é isso. Como a gente explicou no começo, é o entupimento de um vaso que vai pra uma área determinada cerebral. É você perder alguma função sua. Dá exemplo pra você. O que é função? Movimentar. Você perdeu a força de um lado do corpo, ou de uma mão, ou de uma perna, ou de uma mão, ou de uma perna. Você perdeu a capacidade de falar ou de compreender. Porque a linguagem, gente, a linguagem não é só falar, né? A linguagem até mexer com a mão é parte da linguagem. Você tem que receber, processar no cérebro pra falar. Então, qualquer uma dessas coisas, por exemplo, você olha pra uma coisa e não tá vendo direito. Isso muitas vezes pode ser um AVC. Você vê duas imagens, uma imagem do lado da outra, que se chama diplopia. Isso pode ser um AVC. Você perder a visão de um olho, normalmente de um olho. Algumas vezes pode ser do dois. Momentaneamente ou não. É, ou momentaneamente ou não. Isso são sinais importantes. Isso do isquêmico. Do hemorrágico, normalmente, são quadros mais catastróficos. Eles começam com a dor de cabeça muito grande e que normalmente evolui rápido pra um quadro mais grave. Esses quadros, por enquanto, quanto mais grave, isso que eu falei com vocês no começo, mais você vai ao hospital. Mas quando é um quadro mais simples, você não vai. Aí, o que que acontece? A maioria dos pacientes que tem um quadro simples no começo, ele vai ter um segundo em poucos dias que normalmente de intensidade maior. Então, você perdeu a chance, muitas vezes, de tratar uma coisa simples, mais fácil, com melhor chance da sua recuperação pra enfrentar uma doença mais grave daqui a pouco, que é um AVC. Porque quanto maior o AVC, quanto maior a hemorragia ou a isquemia, mais difícil de tratar, porque maior a área do cérebro vai ser acometida. Olha, como a gente fala de saúde e soluções, por enquanto a gente tentou entender, a grosso modo, de uma maneira resumida, mas é um assunto muito mais amplo e por isso não será apenas uma entrevista, um papo aqui com o doutor Alexandre, o próprio nome do programa explica do que a gente vai tratar daqui a pouco na volta do intervalo. Soluções. AVC, os níveis do AVC e o que nós já temos no mercado, o que a medicina oferece como solução de alguém que teve um AVC, daqui a pouco nós vamos falar de aneurisma, então o assunto segue aqui no Saúde Soluções, a gente vai pra um breve intervalo, peço até pra que você não saia daí, e daqui a pouco, na sequência, a gente continua falando de AVC, mas soluções pra cada nível de AVC. o que a medicina e a tecnologia já oferecem pra quem sofreu AVC ou até mesmo pra quem e o que pode-se fazer pra evitá-lo daqui a pouco na volta do intervalo. Aqui no Saúde Soluções, na tela da banda. Até já. Muito bem, pessoal, estamos de volta com Saúde Soluções, na tela da banda, e o que a gente trata hoje aqui com o doutor Alexandre Ulloa, neurocirurgião, especialista em neurocardiologia intervencionista, AVC, aneurisma. Eu tô com uma dúvida aqui, que foi levantada, inclusive, por um amigo, que é o Grande Amor, ele perguntou, a pessoa tem um sintoma, foi pegar um copo, o copo escapou da mão dela, ela teve ali um tipo de obstáculo na veia e tal, e aí daqui a pouco essa pessoa volta ao normal, consegue pegar o copo. Tá, se ela teve isso e vai ao hospital, depois de deixar um copo cair, de uma visão ficar por um tempo de repente apagou um lado da visão e tal. Se ela vai ao hospital, vocês conseguem identificar o problema e o grau do problema? Sim. Olha só, quando ele tem uma coisa, um AVC, que a gente chama de transitório, que ele melhora, ele chega ao hospital, tem dois tipos de coisa. Quando você chega um paciente grave, ele tem um tipo de atendimento, e um paciente com ataque de esquema transitório, ele tem outro tipo de atendimento. Mas, a gente tem que tentar achar a causa. Quanto mais cedo ele for ao hospital, mais a gente vai achar a causa. Vou explicar por quê. Você vai fazer pesquisas, se ele tem algum entupimento de vasos que vão para o cérebro. Essa pesquisa é feita com qual exame? Depende. Depende do que a gente pede. Normalmente, se ele chega bem no hospital, do nosso protocolo, a gente fazia uma avaliação de coração com eco. A gente vê se tem algum trombo, alguma coisa, algum coágno no coração que desprende e para no cérebro. Achou isso. A gente continua a pesquisa. A gente vai estudar se ele tem algum entupimento de algum vaso, a horta para cima, que são carótidas ou vasos intracranianos ou artéria basilar, que são artérias dentro do cérebro. Achado isso, tem um entupimento da artéria carótida e ele está bem, esse paciente é internado. A gente achou uma causa e a gente vai programar o tratamento. Esse tratamento pode ser desde um tratamento clínico, por exemplo, você tomar S, tomar um antilipemiante, se ele for diabético, controlar mais a diabetes dele, até um tratamento cirúrgico. Por exemplo, se ele tem um entupimento grave da artéria carótida, a gente normalmente faz uma angioplastia ou alguns casos uma coisa chamada endarterectomia, que é uma cirurgia que abre, vai lá e tira a placa que está entupindo o vaso. Algumas vezes não se acha a causa, a gente chama de AVC criptogênico. Aí esse paciente é um paciente que a gente tem que ficar em cima, literalmente. Acompanhar, porque ele tem uma chance de ter outro AVC. O que é o criptogênico? Criptogênico é quando a gente fala que a gente não achou a causa. Mas ele teve um AVC. Porque mesmo que os exames todos forem normais, vou deixar isso bem claro para quem está em casa, a apresentação clínica é muito mais importante que qualquer exame. Você fez uma ressonância cerebral, está normal. Porque muitas vezes você tem um AVC pequeno que quando volta o fluxo aquela lesão, aquela imagem some. Mas se a clínica foi de AVC, ele teve um AVC. Nós vamos investigar. Então, esse paciente, ele vai ser internado. A gente tem regras. Tem alguns pacientes que a gente deixa até ir para casa, desde que ele tenha acompanhamento. E alguns pacientes que a gente deixa internado no hospital. Cada caso é um caso. Então, esse é um caso. Agora, o caso que nos chama muita atenção no AVC isquêmico é quando ele chega no hospital em AVC e grave. Por isso que esse programa é tão importante. Por quê? Por isso que eu te falei. Tem que ir para o hospital. porque quanto mais cedo você chegar no hospital com um AVC, maior a sua chance de ser tratado. A gente tem uma frase em inglês que a gente traduz para o português que é muito famosa que é Time is brain. Tempo é cérebro. Quanto mais rápido você chegar ao hospital com um AVC, maior a chance. Vou dar um exemplo para você. Se você chegar do início de um AVC até seis... Você tem um AVC agora. Se você chegar no hospital até seis horas, você tem uma chance muito grande de recuperar totalmente ou parcialmente esse AVC se for isquêmico. Até seis horas. Isso a partir de 2015 com vários trabalhos que foram publicados nós passamos a ter mais protocolos para isso. Era até seis horas. Agora nós temos através de uso de tecnologia a gente usa até inteligência artificial aqui em Belo Horizonte hoje, em Minas e em muitos estados do Brasil, ainda bem, nós somos tecnologia de inteligência artificial que mostra pacientes que podem ser tratados até 24 horas. Mas como assim? Você pode tratar um AVC depois de 24 horas? Pode. Alguns pacientes... Depende da gravidade? Não, depende como o AVC se instalou e se esse paciente tem sorte porque você pode ter um vaso ocluído aqui e outro suprindo por aqui. Entendi. Chama anastomose. Se a gente identificar que o paciente tem boas anastomoses você pode tratar um paciente até 24 horas. Olha que coisa espetacular. O avanço da tecnologia aliada à medicina que causa isso aí que ajuda nisso. A gente usa um software aqui no nosso serviço a gente usa um software que chama Rapid. Os hospitais têm isso. Ele mostra o cérebro mostra o vaso que está entupido e mostra a área que vai continuar tendo isquemia porque você já tem uma isquemia aqui e ela vai crescendo se você não tratar. O AVC vai piorar. Então a gente chama de AVC de progressão lenta. Esse AVC é aquele paciente que chega no hospital por exemplo. Dá um exemplo assim. Só o braço que está ruim. Daqui a pouco a perna está ruim. Daqui a pouco ele não fala. Daqui a pouco ele não enxerga. Esse paciente com AVC ele progride lentamente. Então a gente atua ali até 24 horas. Dá um exemplo assim. Um paciente que chega e tem uma boa colateral que essa inteligência artificial nos mostrou que é viável uma parte do cérebro para ser tratado para cada três pacientes que chegam no hospital grave um volta a ter vida normal. Normal? Normal. Vou só te mostrar a importância desse programa para isso. 50% não vai estar vivo daqui a 10 anos. Não vai estar. Quem sofreu um AVC. Não vai estar. porque a lesão traz tantos problemas para a sua vida que é importante. Depois que você tem uma AVC a primeira coisa que você tem que ter é o diagnóstico da causa. Tratar aquilo. Sim. Vamos tratar aquilo. Bom, aí você vai para casa tem uma sequela. Aí você vai ter outros tratamentos. Um dos tratamentos mais importantes que nós temos hoje indiscutivelmente é fisioterapia. Fisioterapia faz milagre. E hoje a gente tem começando a ver robótica ajudando. Você pode ver que você tem cadeira de roda hoje que levanta a pessoa anda. Isso é novo. É, mas daqui a pouco não é não, gente. Igual eu falei de inteligência artificial há 5, 6 anos atrás ninguém falava disso. Agora avançou demais. Nós estamos tratando tudo para o bem e para o mal. Exatamente. Para as duas coisas. Então isso muda muito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem alguns tratamentos hoje, por exemplo. Vou dar um exemplo. Toxina botulínica para quem tem aquela já viu aquela AVC que fica espástico. Sim. Aquilo você usa toxina botulínica aquilo você volta a mexer muitas coisas. Você volta a ter muitas vezes não voltar a uma vida normal. É o famoso botox? É, mais ou menos para isso mesmo. É a toxina botulínica. O botox não é só para esticar e fazer aquela harmonização não? Tem outras funções? O botox nasceu para tratar doenças neurológicas. E as pessoas usam para melhorar? É, aproveitou. Mas tem umas que ficam bem estranhas. Então mudou. Mas hoje a gente usa muito para isso. A gente tem vários recursos. mas o melhor de tudo é o seguinte. Se você tiver um AVC e for um hospital e for tratado a chance de reduzir sequelas são importantes. Eu acho que isso hoje é o que a gente mais foca no tratamento AVC. Sempre o mais importante prevenir né? Claro, né? Com saúde com boas condições e depois que tem tratar na fase aguda. O que que, por exemplo a medicina a tecnologia a pessoa sofreu um AVC foi lá está no hospital vocês fizeram um exame e detectaram que ela precisa sofrer uma intervenção na veia. O que que a medicina a tecnologia oferece de recursos para salvar ou dar uma qualidade devolver qualidade de vida? A gente chama do inglês também o termo que todos os protocolos são americanos a gente usa no Brasil chama hora de ouro golden hour chegou no hospital você tem uma sequela chegou com um problema primeiro você lembra que nós temos que falar se é esquema com hemorrágico ele é avaliado por um neurologista o neurologista tem os escalas hoje de sequelas chama escala de ENAED vai em números acabou de fazer aquilo ele vai para um centro de tomografia ou ressonância centro de imagem lá ele faz a primeira imagem do cérebro aí vê se é um AVC esquêmico ou hemorrágico que o tratamento dos dois são diferentes vamos por exemplo que seja um AVC esquêmico que é o mais comum tem um AVC esquêmico ele faz um estudo lá dentro da tomografia ou da ressonância que chama angiotomografia ou angioressonância que vai mostrar o entupimento da artéria mostrou que a artéria está entupida bom você sai dali vai para uma sala de hemodinâmica onde que a gente faz o cateterismo tanto do coração quanto do cérebro lá a gente entra com catéteres vão até no ponto que está o vaso ocluído e lá a gente tem duas técnicas básicas ou a gente vai colocar um estente dentro do trombo e vai puxar esse estente o trombo gente ele é elástico ele agarra nas paredes do estente e a gente tira o trombo ou algumas vezes a gente vai com outro catéter e aspira o trombo é que as pessoas muito comumente falam que a gente faz um roto-ruter nas artérias é mais ou menos isso mas a gente tira o trombo mas outra coisa quando o AVC é pequeno você não precisa disso você usa uma droga venosa que se chama RTPA actilize que a própria droga vai lá e dissolve o trombo quando o AVC é muito pequeno um vaso muito pequeno a gente não consegue ir lá então a gente faz isso mas mesmo quando o vaso é grande dentro da própria tomografia a gente dá o actilize e leva para a hemodinâmica que o aclite já vai agindo enquanto a gente vai capturar o trombo e a gente tem quanto mais rápido fizer isso menos sequência repetir a frase tempo é cérebro do inglês time is brain mas quando você identifica os exames identificam uma má formação sim aí o AVC é morrágico então mas aí existe o exame identificou uma má formação sim existe algo que a tecnologia oferece a medicina sim que pode recuperar uma área da veia que está mal formada é normalmente o seguinte das causas de AVC morrágico uma delas é o aneurismo lembrar que o aneurismo não é uma má formação tá gente é um estresse na parede do vaso que vai ficando fraco e vai crescendo como se fosse um balãozinho e que aquilo rompe isso é um aneurismo a má formação elas são vasos que não tem a finalidade no outro cérebro eles são má formados então o que está em volta dele ali no meio da má formação é um cérebro não funcionante então quando aquilo rompe e provoca uma hemorragia o que a gente faz a gente vai com cateter lá dentro diferentemente do AVC que a gente vai abrir o vaso isquêmico no aneurismo ou na má formação que tem uma hemorragia a gente vai ocluir o que causou a hemorragia quando é um aneurismo a gente põe molinhas lá dentro põe um estente próprio no colo do aneurismo que isola o aneurismo da circulação ou quando é uma má formação a gente joga substâncias que são tipo colas que destroem esse vaso e muitas vezes você emboliza e quando não consegue embolizar toda a má formação a gente envia o paciente depois para cirurgia o neurocirurgião abre a cabeça do paciente faz o que a gente chama de craniotomia e faz uma microcirurgia de retirada desses vasos então normalmente é uma coisa combinada doutor Alexandre Ulloa para você que está chegando agora neurocirurgião especialista em neuroradiologia intervencionista explicamos no início do programa do que se trata e falamos muito sobre a questão do AVC e ele entrou na questão do aneurisma há como evitar o aneurisma você acha que a minha pergunta é meio boba ou faz sentido faz sentido sim vou te explicar o aneurisma é outro problema que as pessoas falam muito estou falando para o público em geral deixar isso bem claro o paciente chega no consultório doutor tem muita dor de cabeça ou tem aneurisma bom provavelmente você não tem aneurisma por causa da dor de cabeça o aneurisma também a não ser que seja um aneurisma gigante que é raro o aneurisma não dói ele só dói quando rompe é por isso também que ele faz parte do AVC quem sente dor de cabeça sequencial normalmente é tensional é uma enxaqueca não tem nada a ver com o aneurisma o aneurisma ele se apresenta ou então hoje acontece muito o aneurisma assintomático você tem um problema qualquer você vai fazer uma ressonância uma tomografia e aparece um aneurisma aí você vai tratar se tiver indicação lembrar sempre que nem todos os aneurismas tem indicação de tratar tá os que tem indicação a gente trata antes de romper são chamados achados incidentais né aí a gente vai lá e trata o aneurisma normalmente ele tem relação com a morfologia do vaso o fluxo do vaso de acordo com a tortuosidade do vaso o sangue vai batendo ali na parede do vaso vai enfraquecendo e aquilo vai crescendo e forma o aneurisma a saúde sempre tem a ver porque se você pega uma pessoa por exemplo hipertensa uma pessoa que fuma uma pessoa diabética os vasos são mais rígidos existe uma relação com isso não é uma relação igual o isquêmico mas existe relação então agora tem muitas doenças que provocam né também o aneurismo são associados ao aneurismo mas são doenças raras normalmente o AVC o aneurismo desculpa ele é uma coisa sua famílias que tem muitos aneurismos tem mais chance de ter tem mas não é muito mais a não ser que o aneurismo de origem genética são muito raros sabe normalmente você adquire meu pai teve não quer dizer que você vai ter não com certeza que não agora você tem lá 5, 6 irmãos que tiveram você tem uma chance maior quando você tem dois parentes de primeiro grau com o aneurismo você tem uma chance maior de ter e que também não é absurdamente maior tem algo que pode ser feito para ele não romper pouca coisa pouca coisa normalmente não tem muita relação com isso né vai eu não posso fazer isso pode você pode fazer vida normal você tem um aneurismo pequeno que a gente sabe que a chance de romper estatisticamente é pouca você vai ter vida normal você não tem que mudar nada agora você tem um aneurismo grande acima de 5, 7, 10 milímetros dependendo do local aí você tem que tratar porque você sabe que a chance estatística dele romper é grande principalmente se você for mais jovem e esse tratamento é tem duas maneiras ou a maneira endovascular que a gente faz com os catéteres sim ou da cirurgia que chama microcirurgia né cada caso tem uma indicação específica como é que é essa cirurgia doutor a cirurgia que você faz a craniotomia que se abre a cabeça vai com o microscópio vai secando os vasos pelo cérebro você enxerga o aneurismo e coloca um clipe no colo do aneurismo e exclui o aneurismo da circulação mas tem muita gente que não sabe disso não na verdade a cirurgia aberta ela é a mais antiga que tem é a mais popular que é essa do uso do clipe é do clipe é a mais antiga de todas a via do catéter endovascular que é a mais nova né é menos traumática é porque você usa o vaso como caminho natural agora nós estamos a navegação né é que é né porque aqui você está abrindo o cérebro na verdade as duas são ótimas desde que bem indicadas e feito por pessoas que realmente saibam fazer tá isso que é muito importante muito importante mesmo então quem está assistindo a gente e fez o exame tomou nota de que tem um aneurismo e quer procurar o doutor Alexandre ou quer procurar um instituto eu gostaria que o senhor falasse porque as pessoas por vezes por mais que tenham uma tecnologia a favor de procurar lá na internet aqui a gente já tem um canal pra facilitar então a pessoa descobriu que está com aneurisma ou com qualquer doença relacionada ao nosso assunto aqui são quatro profissionais do instituto é isso? sim sim quatro doutor Alexandre os citados no início aqui Marco Túlio doutor Felipe doutor Anderson então pode ir direto pro instituto pode pode ligar a gente tem a gente está nas redes sociais instituto neurovascular você vai ver que a gente é fácil de nos encontrar a gente tem uma clínica hoje só que atende esses pacientes e a gente está sempre à disposição muitas vezes até hoje gente de fora que a gente puder ajudar todo mundo a gente puder ajudar nós vamos ajudar então acho que faz mais que obrigação da gente eu quero continuar esse papo daqui a pouco na volta do intervalo mas eu queria também e conforme prometido eu queria perguntar ao doutor Alexandre sobre a questão do papel do SUS da cobertura dos planos uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui para você que está aí que tem o problema alguém na família que sofre com o problema o caminho para a gente começar a reduzir o sofrimento reduzir o tamanho desse problema mas tudo isso na volta aqui no Saúde Soluções na tela da Band também no YouTube a gente vai para um rápido intervalo doutor Alexandre Ulloa neurocirurgião está comigo aqui e a gente segue esse papo daqui a pouco na volta do intervalo é rapidinho até já muito bem pessoal estamos de volta com Saúde Soluções na tela da Band e o assunto é AVC neurocirurgião o assunto é AVC falamos muito se perdeu volta aí corre lá no YouTube ou acompanha na reprise agora eu queria perguntar ao doutor sobre a questão da cobertura dos planos para todos os tratamentos para o AVC e também o papel do SUS para quem não tem um plano de saúde e trata pelo SUS o papel do SUS e o envolvimento desses dois lados da moeda no tratamento do AVC doutor vamos começar primeiro sobre o SUS vamos vamos ó só para a população saber quem está nos ouvindo e nos assistindo o tratamento o AVC hoje talvez em hospitais de urgência seja um dos tratamentos mais complexos que tem primeiro por causa do tempo é rápido tem que ser tudo muito rápido tem que ter uma estrutura muito grande o custo de se tratar o AVC é muito grande mas os trabalhos médicos mostram que o maior que seja o custo de se tratar é mais barato o paciente que é tratado do que o paciente que não é tratado porque o paciente que não é tratado o custo vai ser para o resto da vida então é estatisticamente significativo que o paciente que é atendido corretamente no AVC ele é mais barato e ele volta para a sociedade de uma maneira mais rápida para a sua vida normal ou seja tratar um paciente com AVC é lucrativo para a sociedade em todos os sentidos da palavra não só de dinheiro não só financeiro bom o SUS vem tentando nos últimos anos algumas regras algumas algumas né algumas digamos leis mas recomendações para o tratamento mas ainda não é efetivo infelizmente não é por que que o SUS não faz um trabalho mais voltado mesmo para os cuidados preventivos para evitar que o custo para o país seja maior ali na frente é o que eu falei a estrutura é muito grande é muito difícil é muito difícil mas o que fazer para mudar isso nós temos que aumentar muito a estrutura para tratar o AVC o SUS ainda não paga o tratamento da trombectomia que é aquela gente lá tirar o coágulo ele paga o remédio que a gente dá que é o trombolítico ele tem regras ele já ditou regras para isso que são regras até muito modernas mas a parte que faz do financiamento do procedimento ainda não foi estabelecido é uma pena porque cada dia que passa né mais pessoas eu entendo a dificuldade do governo não é fácil não o custo é muito alto mesmo e o número de casos absurdo é um número absurdo gente absurdo olha só vamos dar exemplo de Belo Horizonte onde que a gente está o infarto agudo do meu carro de Belo Horizonte hoje o SUS é muito bem tratado é muito bem tratado agora a complexidade de se tratar um AVC é muito maior ó você vai ter que ter centros de CTI próprio para AVC são unidades de AVC que a gente chama você vai ter que ter neurologista na porta do pronto-socorro 24 horas você vai ter que ter a parte de imagem disponível 24 horas recursos de inteligência artificial igual aquele software que eu te falei você vai ter que ter uma hemodinâmica uma estrutura de hemodinâmica hoje é caríssima tudo importado é muito caro você vai ter que ter os profissionais 24 horas por dia 7 dias por semana né disponíveis para tratar o AVC a gente trata AVC muito tempo e é realmente é uma guerra porque normalmente eu costumo brincar só tem AVC à noite de madrugada porque a gente fica a noite inteira a noite inteira quase durante quase todos os dias da semana tratando AVC é muito desgastante para a parte médica é muito desgastante para todos mas tem que ser feito doutor Alexandre me incomoda muito não o conteúdo da resposta mas o conhecimento que o senhor tem no caso me incomoda muito porque eu vejo que os mais pobres sofrem muito mais em casos de AVC quem tem dinheiro recebe um cuidado como qualquer doença né é mas como nós estamos falando de 100 a 300 mil pessoas morrendo de AVC no país nos muitos casos o pobre sofre demais nós estamos falando que morre né os sequelados os sequelados a gente ainda não está considerando exatamente é muita coisa é muita coisa aí a gente está o SUS presta um trabalho de relevância no país e que bom que nós temos o SUS mas em casos como esses de AVC é preocupante né porque como o senhor disse a gente não sabe onde isso vai parar é a urgência eu acho que isso é uma opinião minha tá parência opinião minha eu estou falando minha eu acho que é muito difícil o SUS no Brasil hoje conseguir tratar o AVC é se ele multiplicar por 10 ele não vai conseguir tratar por incrível que pareça eu acho que tinha que ter assim uma parar com esse negócio ah paciente SUS vai para o hospital do SUS né eu acho que tem algumas doenças que elas deveriam ter um igual foi que aconteceu com o COVID né como eu falei para você o COVID em 2022 matou 80 mil o o 100 mil mais mas todo mundo ficou muito mais comovido com o COVID né então eu acho que tem alguns tipos de doenças que tem que extrapolar isso tem que extrapolar eu acho que você tinha que poder no AVC tratar em qualquer hospital mesmo que seja um hospital privado e o governo pagar por isso porque eu te garanto que não fica mais mais caro tratar um paciente de AVC no hospital particular ou no SUS porque tratar o sequelado no SUS é capaz de ser mais barato tratar no hospital particular hoje por causa das condições porque é mais rápido fica menos sequela é querendo ou não você tem mais gente hoje não estou falando mal do SUS não gente porque o SUS trata tanta gente mas tanta gente né que é é difícil colocar mais essas pessoas lá eu estou querendo ajudar e ajudar talvez seja um caminho né alguns hospitais mesmo que privados poderem tratar esse paciente os privilegiados que contam com plano de saúde é todos os principais procedimentos em caso de AVC precisam ser feitos logo após a detecção do problema os planos cobrem tudo é engraçado porque AVC é uma coisa que chama é tão é tão comovente socialmente que raramente a gente tem problema com os planos de saúde em relação porque a gente todo mundo hoje está na moda também falar mal de plano de saúde né porque eles também esquecem do custo da saúde né porque os planos de saúde estão passando por dificuldades né não está fácil para ninguém o custo da saúde é uma coisa enorme eles eu não me lembro de plano de saúde que contraindicou um tratamento primeiro que a gente não espera nem eles autorizarem né chega no hospital não dá tempo nem de falar eu costumo falar que nem perguntar o nome da mãe né a gente já sai tão rápido vai cuidar e depois vê o que vai fazer a frase de novo time is brain tempo é cérebro né tempo é cérebro então a gente vai tão rápido que depois a gente vê se tem plano se não tem que a gente vai tratar o paciente não quero saber o que tem eu não vou olhar isso não vou perguntar até porque não tem então não vamos cuidar pode ser assim não pode exatamente vai ser feito vai ser feito né a gente trabalha em hospitais privados que já fizemos pacientes carentes lá que chegou no hospital depois resolve né tem isso que eu tô te falando tem o AVC como um infarto agudo com doenças agudas o trauma também né eu acho que isso tinha que abranger uma coisa acima do SUS parar com esse negócio de ideologia essas bobageadas aí né gente isso é uma coisa que realmente tem que trazer bem a procê pra mim não é pra paciente de SUS vai tratar um hospital de SUS não acabar com isso tem doenças que não tem jeito tem que ser porque é um problema de saúde pública não é um problema de A, B ou C não de todos nós né todos nós tem que ser feito dessa maneira eu acho que porque tanto paciente tanto paciente se você começar a tratar trombectomia em AVC em hospitais públicos não vai ter lugar pros outros não vai ter lugar pra um paciente com câncer não vai ter lugar pra um paciente fazer uma coisa boba na cirurgia de apendicite que é boba até transformar numa coisa grave que se rompe você tem um apendicite que o povo fala de supurada que rompe dentro do abdômen transforma num quadro séptico aí fica grave não vai ter lugar pra esses pacientes então tem um tipo de doença que eu acho que não tinha que abranger tinha que ser maior que tudo tinha que ter um valor claro os hospitais tem que receber bem pra isso porque também isso não quebra igual eu falei a vida não tem não tem preço mas tem um custo do tratamento o custo é muito alto então tem que ter uma visão disso pra poder as pessoas ter acesso tem que ter acesso gente isso não é isso não tem conversa a pessoa tem que ser tratada ponto final doutor Alexandre Olhoa neurocirurgião especialista em neuroradiologia intervencionista não foi bem uma entrevista foi um papo foi um papo de alguém que não entende que quer aprender junto com você que tá aí do outro lado foi extremamente agradável é claro que nós não esgotamos 10% do que a gente ainda precisava ter dito aqui espero recebê-lo aqui em outras oportunidades parabenizá-lo pelo trabalho de excelência uma grande referência no continente posso dizer até que uma referência mundial no assunto e eu queria mais uma vez doutor Alexandre que a gente destacasse só sobre a questão do instituto por favor tá em casa precisa seguir pra um lugar porque tem algum sintoma ou sofreu um AVC ou não tá satisfeito com o tipo de tratamento que tá recebendo enfim pra ter uma orientação por gentileza lembrar sempre que o AVC agudo igual a gente explicou esse paciente tem que ir pro hospital os hospitais tem várias equipes não é só gente tem outras pessoas que fazem isso muito bem Belo Horizonte no Brasil no pronto-socorro normalmente muito boa Belo Horizonte é uma cidade muito bem hoje estruturada pra isso ainda bem outros estados no Brasil todo normalmente a gente trata os pacientes que não são de urgência ou um caso que pode esperar no nosso instituto a gente só faz isso a gente é especializado na área de doença cerebrovascular não faz o tipo de coisa só trata hoje por viando vascular a gente nós estamos nas redes sociais no Instagram e tem um telefone também se alguém quiser ligar a gente tem pessoas pra atender é 3 1 Belo Horizonte é uma tela aqui inclusive 3 1 3 2 9 5 18 44 nós temos pessoas pra atender pra te orientar e sempre vai ajudar tá gente mesmo que a gente não olhe mas a gente hoje entende pessoas do Brasil inteiro entende por por vídeo conferência por qualquer coisa a gente tenta ajudar as pessoas isso é o principal que a gente quer fazer é importante destacar porque o programa na tela da Band ele vai pro estado todo sim no Youtube a gente não sabe pra onde chega esse programa então no Instagram arroba instituto neurovascular neurovascular pra ter acesso ao doutor Alexandre Ulloa e a equipe também mas lembrando e destacando mais uma vez teve um AVC pronto socorro pronto atendimento e não pode perder tempo quanto mais rápido tempo é cérebro né tempo é cérebro já que tempo é cérebro pra fechar quanto tempo de tratamento ou tem casos em que o tratamento precisa ser perene como que você não entende alguém que teve AVC ah não teve AVC você vai acompanhar o resto da vida porque o que eu falei o paciente que tem AVC a chance de mortalidade nos primeiros 10 anos mesmo que ele esteja bem é 50% então tem que ter acompanhamento mesmo tem que ter acompanhamento igual quem teve um infarto do coração quem tem diabetes tem que ser acompanhado esse paciente tem que ser acompanhado eu gosto de trazer as minhas experiências eu não poderia deixar passar batido pra perguntar isso a um especialista há alguns anos eu fiz uma cirurgia bariátrica já há dois anos e tudo melhorou muito na minha vida absolutamente tudo melhorou na minha vida antes da cirurgia bariátrica eu tava ali na casa de 155 quilos mais ou menos e um breve um dia eu tava moçando com a minha esposa e com a minha filha e recebi uma notícia muito boa que eu já estava esperando no WhatsApp então quando eu abri o WhatsApp e vi a notícia que eu tava esperando eu fiquei com um nível de euforia tão grande que meu coração disparou e eu estava usando um relógio que media os batimentos então eu vi que disparou eu sentia claramente os batimentos aumentando e eu comecei a suar e eu olhei no telefone e tava 206 batimentos eu mantendo a calma como se absolutamente nada tivesse acontecendo eu disse pra minha esposa vamos fechar a conta vamos embora aí ela falou mas você não vai acabar de comer eu falei não, já tô cheio não tava eu tava com vontade de comer o prato o prato mesmo a luz de tanta fome que eu tava eu falei não, tô tudo bem tô satisfeito aí você não vai tomar nem a água que você pediu eu falei não, não quero tranquilamente me encaminhei e o coração a 205 206 e não baixava paguei a conta saí do restaurante peguei meu carro entrei na rodovia deixei minha filha na casa de uma colega e falei agora ela falou vamos embora pra casa eu falei não, vamos pro hospital olha meu coração mostrei pra ela no relógio você teve uma tacardia e ela ficou completamente louca eu cheguei no hospital quando colocaram o oxímetro aí a menina olhou pra mim olhou pro oxímetro e disse nossa 204 batidas rapidamente já me deitou lá e ligou aquele monte de coisa e tal e aí doutor depois de ter passado por isso nunca mais aconteceu sim poderia ter sofrido um AVC pode uma das maiores causas uma das maiores causas de de acidente vascular cerebral como a gente falou lá no começo mesmo são as arritmias cardíacas são as arritmias cardíacas o AVC embólico o AVC é isquêmico uma das maiores causas e a arritmia é uma coisa causada por depende várias coisas no seu caso por exemplo euforia foi exatamente foi como se fosse uma descarga adrenérgica que o coração dispara você sofreu um estresse é um estresse é um estresse é um tipo de adaptação uma coisa que você não você não esperou e você não conseguiu se adaptar àquela notícia então você teve um ataque cardíaco depois fiz uma série de exames coloquei aquele aquele que fica medindo 24 horas sim Router Router fiz uma série de exames e nunca mais você pode ter uma que a gente chama de tacardia paroxística você tem uma vez depois vai ter daqui a muito tempo ou não tem mais mas é uma das causas de AVC outra coisa associada a isso é se você tem junto com isso hipertensão também então não é o caso você pode ter tido nesse caso você tem um risco além grande de ter um AVC hemorrágico não é o caso porque a cirurgia bariátrica inclusive ela foi ela foi tão importante até nisso hoje a minha pressão é 12 por 7 12 por 8 e raramente sai disso a obesidade é um dos fatores de doença vascular cerebral é um dos fatores importantes doença vascular cerebral diabetes hipertensão e aí vai um monte de outros problemas falamos disso inclusive no papo aqui sobre como evitar enfim meio que prevenir o AVC enfim papo muito bom muito bom mesmo mais uma vez doutor muito obrigado sucesso obrigado doutor Alexandre só quer falar de futebol ou deixa quieto? ah eu gosto muito de futebol amo futebol tá satisfeito com o Galo? cara eu costumo brincar com a minha turma lá assim porque tem vários lá que ficam mexendo inclusive vários corintianos né que me acompanham no jogo aberto vários tudo tem corintiano lá tem tudo tem curitibano agora né que torce por Curitiba cruzeirense o senhor fala que o Galo nunca me deu uma tristeza só alegria muito bom futebol eu amo futebol e tênis as duas coisas que eu amo qual o maior tenista da história para o doutor é um injusto falar disso porque acho que é difícil igual você falar de atleta né tem um que assim se você for ver eu acho que eu classifico tênis em várias classes o perfeccionista para mim é o Federer isso agora quando você for ver assim guerreiro quando você for ver um cara que quer conquistar guerreiro por exemplo é o Nadal conquistador aí o Djokovic Djokovic porque cada um tem uma característica igual um jogador de futebol parece muito né parece muito né mas se lembra bem de Pete Sampras Ivan Lendel Boris Becker demais é por isso que eu falo o Nick Noir era muito habilidoso né mas não era assim um grande ganhador mas era muito habilidoso o Sampras se você perguntasse para ele assim o saque potentíssimo é o que ele achava de um outro do outro atleta do outro lado ele falava que quando ele entrava em quadra ele era um ele era um djentro na fora mas dentro quando ele entrava ele queria matar o outro do outro lado né então cada um tem um estilo né mas é muito difícil você comparar atletas em épocas diferentes né olha a preparação física olha a raquete olha a corda olha a quadra olha o dinheiro né tudo mudou de parte faz um bem na gata quando pinga na corda eu lembro que eu fui ver um jogo eu sou atleticano mas eu fui com meu tio uma vez ver um jogo do Cruzeiro e Cruzeiro quanto internacional não me lembro Joãozinho fazendo um gol aquilo foi uma coisa espetacular e fui ver também o jogo do Atlético com Reinaldo fazendo gol é uma coisa maravilhosa e tive o prazer a honra de ver Ronaldinho Gaúcho jogando bola no Atlético então é muito bacana doutor Alexandre que é o Ronaldinho Gaúcho da neurocirurgia papo bom pessoal obrigado pela audiência obrigado obrigado mesmo de coração obrigado doutor Alexandre a gente volta na próxima semana com mais uma edição do nosso Saúde e Soluções é novidade aqui na tela da Band até lá Saúde e Soluções 浩 é muito é é é é Legenda por Sônia Ruberti